Ela já tá vestida por de money Tá vestida por de money Olha a coleção de fotos que eu tô fazendo, gente Olha As meninas da limpeza Olha as feinhas, mãe e irmã O grupinho aqui, ó Todo mundo, gente Tô fazendo um look pra poder colar aqui na geladeira da casa O casal, olha Pessoal da produção e seguranças Tô aqui com todo mundo O que que foi que você tá aí? Ô, Japinha, tu vai pra onde que esse gato, hein? Oxi, tu pegou a onde? É de alguém, né? O que, imagina, mamãe Que lindo Olha, gente Você me dá, hein? Jogo dos perigos, um milho Comida favorita? Comida favorita é lasanha É... pegaria alguém aqui da casa? Não Bomba e um coração pra alguém aqui da casa Sua bomba Bomba Ai, meu Deus, peraí Ai, meu Deus, peraí Ai, meu Deus, bomba não Não tem nenhuma bomba, mamãe Tem certeza cabelo Ai, que saco Peraí, deixa eu ver alguém bomba, bomba Tem certeza E coração, você dá pra quem? Pra ninguém também Isso é obrigado Pergunta de um minuto, Ponei Comida favorita? A que eu mais amo Uhum Macarrão Alguém que você pegaria daqui da casa? João Pedro Bomba e um coração pra alguém Pra quem você dá a bomba? Pra cabelo E pra quem você dá o coração? Pra Zão Agora, moezinha Pergunta de um minuto Comida favorita? Porém, não desiste Quem você pegaria daqui da casa? O João Coração e bomba Bomba, você dá pra quem daqui? Pra cabelo E o coração, você dá pra quem? Meu coração O João Pedro Moura O João Pedro Moura Pergunta de um minuto Comida favorita? Galinha cozida Galinha cozida O que você pegaria da casa? Pela, se você quiser ficar no tipo das feias Já pode ir Cala a boca, Aldimone Vai A Jana Coração e bomba Pra quem você dá a bomba? Desbocuda Pra quem você dá o coração? Ariel Vamos lá Comida favorita? Comida favorita Eu tô bem boa Passada Quem você pegaria da casa? Pegaria o fio Coração e bomba Pra quem você dá a bomba? Eu dou a bomba E o coração E o coração você dá pra quem? Coração dá pra o Carlin Carlin não vale Eu vou ter uma coisa Um pra morar Pro Ed Pro Ed Se olhar pra cara dele Coração é pra você Não é que você disse não Perguntas de um minuto Comida favorita Quem você pegaria da casa? Ed Coração e bomba Pra quem você dá o coração? O rapaz E a bomba? Tá certo Perguntas de um minuto Comida favorita? Sushi Sushi Quem você pegaria da casa? Ninguém Porque é casado Coração e bomba Pra quem você dá o coração? Dê o coração pra pônei E pra quem você dá a bomba? A bomba? Vou dar pra Japinha Valesca Bora lá Perguntas de um minuto Um minuto não, né? Porque é menos Comida favorita? Eu também Mentira Já é a segunda pessoa Com a mesma comida A minha de galinha A minha de carro Bora lá Alguém que você pegaria da casa? Coração e bomba Coração e bomba Pra quem você dá a bomba? Pra quem você dá a bomba? Pra que eu dou a bomba? Eu tô pegando a bomba Eu tô curtindo a bomba Que é minha primeira vez Então deixa Então pra quem você dá o coração? Vale Eita, não vale Porque todo mundo vai falar que é ele Vai lá Vale, Andrinha Tá certo Perguntas de menos de um minuto Comida favorita pela Galinha cozida da minha mãe Da minha mãe Que você pegaria da casa? Olha a mãe Gente Não tá aqui, amiga Ele viajou pra Noronha Sabe quem é? Começa com G e termina com homem Eita Bomba e coração Pra quem você dá a bomba? Pra pônei Pônei tá safada esses dias E pra quem você dá o coração? Pode, Carlinhos Não, Carlinhos Lucas Pode, Lucas pode Lucas pode Pergunta Pergunta de menos de um minuto E aí? 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 Bora lá Pera aí Quem você pegaria da casa? Eu tenho Quem você pegaria, Bubu? Eu pegaria o Caio Quem você pegaria? Mac Dove E aí? Vai morder É uma hora dessa Cara de percata Pegaria a Luan Quem você dá a bomba? Não, Luan é quem? Como é o Mowgli? O Mowgli? Luan Luan Que você dá a bomba? Eu dou pra Biana Que você dá o coração? Pra Yara Pra quem você dá a bomba? A bomba, gente Ai Mas Pera Pera, eu vou perguntar ela que eu vou pensar Tá Pera aí que vai acabar a história E aí? Você ficaria com a casa? Você já falou, né? Minha filha Sim Pra quem você dá a bomba? Pra quem eu dou a bunda? A bomba A bomba A bomba Eita A bomba A bomba significa o que? A bomba Você dá a bomba a quê? Jogar uma bomba na véia A mãe de Vanessa E o coração? O coração Macauzinho Que tá me sufocando muito Preciso de amor Ah, vai Bora a bomba Ai, gente Eu quero que eu peguei Pra Leandrinha E o coração? Cabe a bomba Passada E o coração? O coração Ah Perguntas de menos de um minuto Bora lá Tá mais não, Debochada É, quem vocês pegariam Daqui da casa? Quem tu pegaria, Juicy? Ninguém Quem tu pegaria, Debo? Rua Quem tu pegaria? Ninguém Quem tu pegaria? Quem tu pegaria? E tu? Filque Filque Pra quem você dá a bomba? Tipo, bomba como? A bomba Dá a bomba De ruim Ai, velho Eu me dedico com todo mundo Assim, tipo Então não tem ninguém? Tá bonitado Por isso que eu vou sair daqui Eu não quero falar Eu dou a bomba Descortuda Arrasou Pra quem você dá a bomba? Diana Pra quem você dá a bomba? Debochada Pra quem você dá a bomba? Não é história Você vai bombar Pra quem você dá a bomba, Cláudia? Ninguém? Pra quem você dá o coração, Joyce? O coração Deixa eu ver Deixa eu ver Coração Eu dou a bomba E dou o coração Descortuda Pra quem você dá o coração? Descortuda Jane Gaga É só um amor Tu tem três corações Não, não vale não Vale sim Vale sim Você quer botar ela em pururuca? Pra ela decidir As três Pra quem você dá o coração? Cláudia Helena Pra quem você dá a bomba Como assim? Do nada um gato aqui De quem é esse gato? É aqui Eu vou levar embora Se não vierem buscar Até amanhã Deve ser de alguém Porque tá de coleirinha Mas deixaram aqui, Fiuk É uma fêmea Você Três cores Se até amanhã não aparecer É minha, tá? Não É de carlinhos É dele É que ele tá